Vamos nessa. Gravando. Fala galera, muito boa de luta, eu sou o Carlão Barreto e tô com você em mais um episódio do Old School Jiu-Jitsu Podcast. O podcast que coloca aqui pra você os heróis do tatame, é a galera que construiu e vem construindo a história da arte suave. A galera Old School, então você que curte histórias de Old School, vem comigo nessa porque começa agora o Old School Jiu-Jitsu Podcast. Ah, e antes de começarmos aqui o nosso podcast de hoje, o episódio tá muito bacana, com grandes histórias, eu vou te pedir um favor, cara. Um favorzinho rápido e rasteiro. Faz o seguinte, a primeira coisa que você vai fazer pra mim é se inscrever no canal, beleza? Se inscreve lá nesse canal, se inscreve lá, é um pedido que eu te faço. Segunda coisa, o que você vai fazer? Vai colocar ali um sininho pras notificações. Sempre que entrar um vídeo novo, um corte, você ser avisado aí pelo YouTube, ok? Mais uma coisa, tá quase acabando, tá? Mais uma coisa galera, é o seguinte, você vai dar curtida aí pra gente ganhar mais relevância aqui no YouTube e outra coisa pra finalizar o pedido. Pra nos perturbar mais hoje é o seguinte, pô, dá aí um comentário, cara. Fala pra mim aí, Carlão, pô, não tô gostando de você não. Pô, Carlão, é o seguinte, vamos dar um treininho, vou te amassar. Ô, Carlão, vou te pegar aí, vou te finalizar. Qualquer coisa, comenta ali, irmão. Comenta, ou se de repente um professor seu que você quer aqui bater um papo com a gente, quer falar que o seu professor esteja aqui com a gente, o professor Old School que tem uma história bacana, você quer que o seu professor tenha sua história contada aqui no Old School Jiu Jiu Jitsu Podcast. Faz isso, beleza? Tá combinado? Marcado? Te agradeço, hein? Bom, antes de começarmos aqui, eu vou também te dar um presente. Agora eu vou te dar um presente. Além de um entrevistado nota 10, mais um entrevistado nota 10, eu vou te dar um presentão, cara. É o seguinte, se você entrar no link que tá na descrição aqui do vídeo, você vai ganhar aí 20%, 20%, não é 10, não é 5, são 20% de desconto na compra de um kimono da Brasil Combat, cara. Kimono nota 10, armaduras de campeão, não dá mole. Entra lá e você vai botar assim, ó, é Old School, beleza? Essa é a palavra-chave que vai te dar aí a oportunidade de ganhar 20% de desconto do kimono da Brasil Combat. Viu, presentão? Eu te pedi algumas coisas no início, mas também te dei um presentão aí com esse link de 20% de desconto, o desconto Old School na Brasil Combat. Compra teu kimono lá, o kimono bacana. E me marca na rede social, Carlão Barreto Oficial, me marca vestindo, treinando teu kimono da Brasil Combat. Beleza? Combinado? É isso, galera. Boa de luta. Bom, eu tô aqui com mais um super convidado, meu amigo, meu grande amigo. Trabalhamos juntos, mas é um cara que tem muita história, muita história. Você vai ver aqui comigo como ele tem história, cara. Um cara que é um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento das competições de jiu-jitsu no Rio de Janeiro. Um cara que trabalha ali de uma forma, meu irmão, rala mesmo, vive 24 horas por dia pra trazer o melhor do jiu-jitsu pra você que é amante da arte suave. Tô aqui com o Rogério Gavaza, professor Gavaza, meu irmão, grande campeão, grande irmão. O Gavaza é faixa preta de jiu-jitsu, faixa preta de judô, faixa preta de karatê. Vai mexer com o cara, meu irmão. Vai mexer com o cara. E é um cara que tem quantos anos como professor, Gavaza? Fala aí. Como professor, Carlão, primeiramente obrigado aí por estar aqui nesse programa, Old School Jiu-Jitsu. Logicamente, um bate-papo com você, é sempre muito bom. Estamos sempre juntos, toda semana praticamente. Mas esse papo aqui agora é pra contar a nossa história toda, a minha história, a história da Gavaza, da Academia Gavaza, enfim. Você perguntou quanto tempo... Você tem como professor. Bom, eu comecei a fazer a universidade, Gama Filho, em 81. Mas em 82, eu já graduado, comecei a dar aula, em 82, numa escola. Dar aula de judô numa escola pra criança. Então, 82 pra cá, faz a conta? 40 anos. 40 anos. 40 anos dando aula. Impressionante. Muito conhecimento aqui que o Gavaza tem. Muito conhecimento. Gavaza, e 40 anos dando aula, né? Você deu aula de judô, aula de jiu-jitsu, foi técnico de karatê, né? De seleção brasileira, técnico. E viajou pra vários lugares através das artes marciais. Agora eu te pergunto, como é que as artes marciais, de uma forma geral, entraram na sua vida? Como é que foi esse teu primeiro... Teu pai era militar, né? Isso, isso. E gostava muito de luta, né? Conta um pouco a família. Só tem lutador na família. Conta a família. É, então foi isso aí. A influência do meu pai, Deus o tem. Ela morreu há 5 anos, com 92 anos. Ele foi um grande incentivador. Inclusive, ele é um militar do exército, como você falou, do exército. Ele praticava luta no exército. Eu acho que não era boxe. E ele sempre foi muito ligado à luta e disciplinado, né? Então, eu queria me colocar aos 7 anos, mas só podia entrar com... Aliás, antes de 7. Só podia entrar com 7 anos de idade. E aí eu experiei fazer 7 anos de idade. 7, quase 8, eu entrei no judô. Na Vila Militar. A gente morava na Vila Militar, naquela região. Então, eu, meu irmão, o Tassiano. Depois, futuramente, vou falar da história da Academia Gavaza, né? Começou com ele. E ele nos colocou no judô. E tinha uma meta, né? Se a gente faltasse num treino de judô, ficava de castigo, enfim. Então, eu agradeço muito a rigidez dele em relação a não faltar os treinos, a manter sempre na academia do judô. Então, era assim, uma disciplina. Ele chegava do exército, rapaz, nem tirava a farda. Ele tirava só o cap, né? Entrava no carro, botava a gente num carro e levava pro judô. Então, ele era assim, acompanhava a gente em todas as competições. Fomos durante 5 anos, 6 anos, se não me engano, pra São Paulo e Minas Gerais. É a Copa Budokan. A gente, com 9, com 10, com até 13 anos, ele ia de carro atrás do ônibus da delegação. Ficava no hotel do lado e assistindo a competição toda. Que maneiro. Desde o treino das competições. Foi um grande incentivador. Inclusive, depois, né? Até pra fundação da Academia Gavasa, né? Que tem, pra fazer 37 anos agora, em 2023. Foi ele também, incentivador. Ele que deu a força pra gente montar a academia. Eu e meu irmão. Então, fizemos a faculdade de educação física na Gama Filho. Eu e o Tassiano. E em 1986, pegamos a Academia Suzuki, tradicional no Grajaú. Já tinha uns 15 anos. Essa academia, a academia de judô. Tinha outras modalidades, mas o forte era judô. E nós pegamos essa academia. Eu e meu irmão. Então, começando o trabalho de academia mesmo, da aula, na nossa academia, em 86. Muito bacana. E o Tassiano é um craque do judô, né? Até hoje, compete aí. Meu irmão, bate todo mundo. Como é que é esse negócio dos irmãos? Ele bate em você? Conta a verdade. E bate em quem? Conta a verdade aí. A gente, como é que é irmão em casa? Três irmãos em casa. Tem quatro, mas o bem mais novo, né? Eles três sempre com aquela briga de irmãos. Mas com 13, 14 anos, já paramos de brigar a Vera. Porque já começou a ficar, né? Cada um tem seu conhecimento de luta. E eu, com 14 pra 15 anos, comecei a fazer o Karate também. Na época, o Karate era aquela coisa de mãos vazias, né? Eu não tinha uma federação só no mundo todo. E era o Karate, era na mão, não tinha. Não podia usar nem protetor de boca, né? Caramba. Não. E era no chão, né? Não tinha tatame. Então, era mais voltado pra uma briga. Então, a gente em casa se sentia que não tinha mais aquela confusão de... Aquela briga, aliás, de irmãos, do... Não vamos ver. Respeitava já. Mas a gente sempre se deu muito bem. Meu irmão foi o meu professor, praticamente, depois, quando nós montamos a academia. Porque eu fiquei afastado do judô há um tempo. Então, eu voltei a treinar com ele. Pô, o cara era um craque até hoje, como você falou agora. Tá com 63. Ele é um ano e meio mais velho que eu. E até hoje compete. Um cara muito disciplinado, né? O Tassiano. Uma referência no judô, porque eu não conheço ele aí dentro do judô. Então, é isso. Então, nós tivemos uma vida dentro do tatame aí. A vida inteira, né? Até hoje, convivo, né? E ele também. Muito legal. Você falou uma coisa importante pra caramba, né? O seu pai, ele incentivava, chegava aí, seguindo o ônibus da delegação pra acompanhar vocês, dar o suporte pra vocês. Qual a importância, cara, do pai, da mãe, né? Dos pais, nessa formação, né? Em levar a criança e apoiar a criança na prática das artes marciais. Total, total importância que tem o pai acompanhar. Inclusive, não só nas competições, mas nos treinos também. Acompanhar e não interferir nas aulas, né? Porque tem pais que realmente sabem como é que é, né? Lá na minha academia, eu cansei de chamar atenção, não. Mas conversar com os pais pra não interferir no meio do treino, pra não atrapalhar o desenvolvimento do filho dele. Mas acompanhar, sabe, de perto, dar força, né? Como você vê aí vários lutadores hoje em dia que agradecem sempre, né? No UFC, agradecem a família, o pai pela força, pelo apoio. É muito importante. Inclusive, a luta, né? O jiu-jitsu, o judô, é uma família, né? Então, ter a família apoiando uma família, porque nós estamos na segunda família, né, cara? Você vê que eu tenho alunos, a vida inteira que eu dei aula na minha academia, dos dois anos pra cá, eu tô mais afastado um pouco, vou lá uma vez na semana e tal. Mas toda a minha relação de amizade, meus amigos, vem da academia. Tem meus amigos, tem meus alunos, que eu convivo muito mais do que meus irmãos. Cada um tem a sua vida, né? Então, todo dia a gente tá com aqueles alunos e viram uma amizade, viram uma família. Então, é muito legal e nada mais importante que a própria família apoiar, né? Sem dúvida. Gavaza, me conta uma coisa, assim, você é faixa preta de três modalidades, né? Três modalidades que têm sua origem no Japão, né? Você tem uma particularidade, cada uma delas, ou uma diferença? Assim, porque as pessoas falam assim, pô, o Karateka, né? A postura do Karateka, a visão pedagógica do judoka. E o jujiteiro, geralmente, é meio... Tem a coisa meio marmalanda, né? A coisa meio brasileira, o jeitinho brasileiro e tal. Qual a diferença que você sente, cara? Que você transitou pelas três, é um faixa preta das três modalidades, e convive com os grupos, né? Distintos, né? Entende a cabeça dos três grupos. Tem alguma particularidade ou isso aí é apenas uma ideia que a gente tem? A gente parece que tem. Eu vejo o Karateka, a forma dele se posicionar, eu sei, esse cara que faz o Karate, né? Esse cara é judoka. Dá pra perceber, né? Que a gente tá com o olho mais clínico. Mas o que é o diferencial real entre as modalidades? Então, vamos lá, Carla, desde o início. Eu comecei com o judô desde criança e tal. O momento da minha vida, 14, 15, 15 anos de idade, eu dei uma parada no judô um pouco e fiquei... Só de vez em quando eu treinava, mas fiquei focado no Karate. Na época, Karateka, em 75, tava no auge, enfim, era uma coisa... Quando eu ouvi uma demonstração de Karate, o mestre Kohara, o japonês, saiu quebrando tudo, quebrava a telha, quebrava tudo. Falei, pô, eu quero esse negócio que ele quebra também. Eu era meio bagunceiro. E meu irmão, aí, fiquei direto naquilo ali, treinei, inclusive eu fazia quebra, quebrava coco na mão, quebrava madeira. Então, eu... Mas a disciplina do Karate, como você falou, realmente é diferenciada, mas há uma distância entre o mestre e o aluno muito grande. Eu nunca toquei nas costas de uma professora do Karate. Até aperto de mão, só depois de... Bem mais velho que eu fiz isso. Era só os de longe e tal. Então, eu não concordo com você falar que plenamente... Eu, inclusive, dentro do Karate mesmo, eu tinha um pouquinho, um pouquinho, assim, diferente, porque eu já comecei a treinar o Jiu-Jitsu também na época. Então, eu... Não que eu mudei totalmente, mas eu fui mesclando essas lutas, né? Essa forma oriental de ensinar. E até hoje, né? Lá na minha academia, a gente mantém, desde lá atrás também, mesmo na aula de Jiu-Jitsu, o cumprimento, antes de começar a aula, antes de terminar, mas nada daquela coisa muito rígida, muito oriental, tá? Porque eu não concordo, porque nós estamos no Brasil, então não há necessidade de tanto. Ah, você consegue manter um respeito com os seus alunos, mas sem virar um japonês, né? Tem professor que eu conheço, cara, que fala... Parece que está falando japonês, né? Mas fala português, né? Aí, né? Fala daquele jeito, como se fosse um japonês. Eu falei, caramba, esse cara assumiu tanto a postura, é que acaba falando meio enrolado um japonais, né? Mais ou menos assim. Mas eu acho que é importante, sim, a gente mesclar essa disciplina do oriental, porque eu acho que os pais, por exemplo, gostam. Por quê? Ah, vou colocar meu filho no judô porque tem mais disciplina. Não existe isso. O professor é que dá disciplina. Você pode ensinar o jiu-jitsu com a disciplina, não é do judô, com a disciplina que é o fundamental, é o respeito. Então, você respeitar, não precisa... A gente cumprimenta, a gente já está no dojo, mas nada não há rigidez muito grande. Nós temos lá o retrato do Júlio Orocano, porque mantém, porque tem aula de judô na minha academia também, é muito pouco, né? Mas 90% é do jiu-jitsu. Então, a gente mantém aquela tradição de cumprimentar antes de sair, quando entra, quando sai do dojo. É mais uma forma de você se situar, pô, estou no tatame, estou no dojo, não estou em uma quadra de futebol. É só assim para ter isso. Mas nada de rígido, não. Ajoelhado, cumprimento ajoelhado não faz muito tempo, muitos anos já, só em pé, aquela saudação para iniciar, para ter um início e fim do treino, né? Chegar, você apertar a mão e começar o treino. Então, a gente usa isso, sempre usou isso lá atrás. E o jiu-jitsu, hoje em dia, hoje em dia não, mas de uns anos para cá, já vem adotando essa postura também das academias, mesmo aqueles que não tiveram uma vivência no judô e no karatê, também já adotaram, até o próprio osse, que veio do karatê, e o jiu-jitsu, hoje em dia, a maioria usa, 90% usa. Nosso canal, osse. É, isso aí. O cumprimento, porque fica osse, pode ser osse, alguma coisa parecida, mas o osse, ele veio do karatê, você sabe disso, né? Mas as pessoas usam isso e fica legal, eu acho que não condena, porque pegou do karatê, é uma forma de você cumprimentar, acho que é mais ou menos assim. Mas essa mudança, essa mesclagem de uma luta com a outra, eu tenho essa prática vivida, né? Nas três, inclusive em competições, toda a organização da competição do judô e do karatê é diferente, eu trouxe um pouco, vou começar a falar depois sobre como é que eu comecei a organizar competições, o que eu trouxe de bom do karatê e do judô, da organização, trouxe para o jiu-jitsu, cheguei a implementar na Copa Cavada de 93, lá no Atijugo, em Vila Isabel, se não me engano, eu fiz um juramento do atleta, todos os atletas no ginásio, o juramento do atleta, trouxe que acontece em todos os campeonatos brasileiros, de karatê, chama-se o atleta mais graduado, mais... Conta a minha gente isso aí, legal, fala aí sobre o juramento, legal. Pô, é legal pra caramba, então eu fiz isso uma vez, lá na Copa Cavada de 93, o pessoal, ninguém esperava, né? Todos os atletas, cada equipe perfilada, entrou com... encheu o ginásio, né? De equipes perfiladas, e aí eu chamei o atleta na época, era campeão brasileiro, esqueci o nome dele, é um cara de um animal, até, e aí ele chamava, falou que é um cara que tem um título aí, então chamamos ele, e aí eu peguei um texto pequeno, bem curto, e vem no microfone, aí todos estendem a mão, né? Assim, o juramento do atleta, e ele vai e fala, né? Juro, aí ele fala umas três frases, as pessoas repetem, juro competir com lealdade, respeitando meus adversários, arbitrais, organização, para o agradecimento do nosso esporte no Brasil, uma coisa assim, aí... Maneiríssimo, vamos voltar a fazer isso aí, isso é legal, cara, isso é muito valer, porque já começa o campeonato com aquela disciplina, todo mundo jurou que vai respeitar o adversário, vai respeitar a arbitragem, é um compromisso, né? É um compromisso, é, e acabou que a gente, os campeonatos começaram a encher imagens, e acabaram tendo esse tempo de fazer, mas isso é legal, com o pato grande é legal, é, nós já fizemos o campeonato com... com o pato para a equipe, isso é legal, nós já fizemos, vamos pensar nisso, Carlão, nós já fizemos os campeonatos, a Copa da Carje, filha das delegações, no campeonato de máster, brasileiro no máster, nós fizemos também, eu acho legal isso, fizemos a Copa do PP também, todas as delegações entrando no ginásio, então é legal, esse formato, né, que é o que eu trouxe do Karate, do Judô, Judô não é mais do Karate, tem esse tipo de comportamento nos campeonatos, eu trouxe alguma coisa de lá também. E, Gavaza, você, como você começou no Jiu-Jitsu? É, você, Judô, Karate, Judô, Karate, isso. Depois, depois você foi focado, mais no Karate, aí você volta para o Judô, você voltou para o Jiu-Jitsu quando? Quando você começou a treinar mais Jiu-Jitsu? veja bem, final de 80, 88, pelo menos o Marco Vinícius de Lúcia, meu amigo, Marco Vinícius, inclusive deu aula na minha academia, junto com o meu irmão, né, que ele foi aluno do meu irmão na, na Castelo Branco, na faculdade de Educação Física, meu irmão da aula lá de Judô lá, e aí o Marco Vinícius, ele tinha um campeonato de Judô na Argentina, eu ia lutar esse campeonato, encontrei com ele na Federação Judô, na inscrição do evento, e aí, conversando com ele, falei, pô, vai lá, na Quioto, pô, estou treinando lá para dar uma melhorada no chão, para o campeonato de Judô, eu era marrom, Judô, e aí, ele combinou comigo, fui lá na Quioto, né, dar um treino, e aí, gostei, direto com o grande mestre, chegou no sul, e aí, deu o primeiro treino, ele falou, eu fui de branca, e eu dei o primeiro treino lá, me testaram na época, então, no final de 80, me testaram com roxa, com marrom, eu sempre gostei de chão, mesmo vindo do Judô, e aí, quando acabou o treino, eu falei, pô, mestre, vou me matricular, aí, pô, vem de azul amanhã, então, aí, ele me deu azul ali, num treino de meia hora, e aí, já avaliou ali, você viu que você era azul, e aí, comecei, falei, caramba, comecei treinar há alguns meses lá, bastante tempo, conheci todo mundo, até o Carlos Henrique, né, eu era aluno de lá também, Carlinhos, Alfredo Mansur também, tava lá junto, tava lá junto com ele, e aí, de lá pra cá, eu botei na minha, eu já tinha academia, em 86, que era cara ter Judô só, e aí, eu botei Jiu Jitsu na minha academia, aí, comecei a treinar com o Paulo Caruso, quem foi o primeiro professor lá? Paulo Caruso, Paulinho Caruso, o primeiro lugar que ele deu aula de Jiu Jitsu, foi lá na academia, que legal, então, você foi o cara que abriu as portas, pro Paulinho começar como professor, foi, em 1990, pô, que interessante, teve aquele vale-tudo no Garajal Country, aí, pronto, na tua área ali, é, ela foi, o Jiu Jitsu começou, comecei a treinar ali, comecei a competir, porque, né, pra ganhar faixa tinha que competir, aí competiu nos campeonatos de Jiu Jitsu, ganhei um brasileiro, e fui competindo, aí fui colocando professores pra dar aula na minha academia, e treinar com eles, né, com eles, e com os alunos, viam vários visitantes lá na época, só Nequinha ia lá treinar, né, com os presos, fala, fala aí, é legal, o galera sabia, né, todos os professores que passaram pela Gavaza? O André Pendeniras, antes, nem tinha, nem tinha a Nova União ainda, passou lá, deu um treininho e tal, umas aulas, aí botou um aluno dele pra dar aula, aí, o Renato Charuto ia lá, ia treinar com a gente, o Shaolin ia lá de vez em quando, é, o Marcelo Yogi era meu camarada também, chegou dar aula lá, Marcelo Yogi? Não, mas ele ia muito lá, né, o Paulo Caruso, o Léo Castelo Branco, o Léo deu aula? Deu, deu aula direto lá, e aí, eu ia sempre competindo, né, pelas equipes que estavam lá, era a Aliança, todo mundo estava pela Aliança, e aí, veio a hora de, de eu colocar aí a Gama Filho, né, como eu era do judô da Gama Filho, tinha aquele contato do judô, e Alfredo Ornelli indicou o Júlio César, pô, cara, é uma pessoa excelente, pô, uma postura legal e tal, então ele foi lá, né, o Júlio César ficou lá dando aula com a gente lá, aí foi, Boquinha foi lá também, enfim, aí, o Gorgó era faixa azul ainda, ia lá treinar, legal, junto com o pessoal da Gama Filho, pô, a Gama Filho era um celeiro, né, cara, celeiro de jeito, pô, eu ia treinar lá tarde, às vezes tinha quase 50 duplas ao mesmo tempo, cara, nossa, uma vez eu conheci 48 duplas, ao mesmo tempo não rola lá, cara, cara, impressionante, então ali, irmão, tinha que sair craque dali, né, cara, não tinha como não sair craque, é, foi uma época muito boa, muito bom, e aí, aí, beleza, aí você começou, eu queria saber, assim, qual foi o ponto, chave, pra você falar assim, não, agora eu vou parar com o judô e o karatê, e ficar focado só no jiu-jitsu, a sua academia, era uma academia tradicional no judô e no karatê, você tinha uma história, teu irmão, então, no judô, você também fez uma história, também no karatê, foi técnico de seleção, a feminina, né, inclusive conheceu a sua esposa, no campeonato mundial, né, quer dizer, então, tudo isso, você tinha uma trajetória, uma história, essas duas modalidades, quando foi que você falou assim, não, cara, virou a chave, pô, cara, o jiu-jitsu vai ser aqui meu core business, o jiu-jitsu vai ser a luta que eu vou abraçar agora. Então, eu tenho memória boa, ainda tenho memória boa? Ainda tenho! E o que acontece, eu no judô, eu formei muitos campeões também no judô, inclusive da Nela Pouzinho, da Nela Pouzinho, formei aluno até para ser marrom, eu sempre me prestei ela para ganhar filho, o Alfredo falava, pô, a Nela Pouzinho para lutar um campeonato pela Budocan, lá em São Paulo, enfim, ela foi, aí da marrom em diante, eu transferi para a Gama Filho e virei o Paulo Gama Filho, lá no Garajaú, era Paulo Gama Filho, o judô jiu-jitsu. Entendi. Era o judô primeiro, então jiu-jitsu como Gama Filho. E aí, o caratê sempre esteve junto, eu nunca parei, eu fui técnico da seleção de 91, a seleção do Rio, tanto de Comitê como de Catar, sempre tinha atletas meus da seleção, até 97, 97, eu estava ainda no, treinando jiu-jitsu, competindo, mas o treino de caratê, eu treinava seleções, de júnior, juvenil, aí eu treinei adulto, feminino. Alto rendimento. É, é isso, falei para planejamento e treinamento, era bem organizado o caratê, só tinha uma federação, então era uma coisa assim, se tinha planejamento, aquela parada que era três meses, eu fazia, pegava a seleção toda, marcava o treinamento lá, e foi bem legal essa época, porque eu botei muito em prática a educação física, o treinamento esportivo, viajei em muitos estados, e o Caribe também, Pan-Americano, e África do Sul Mundial, e isso em 96, foi quando eu conheci minha esposa no Brasileiro, fomos para o Campeão Brasileiro, fomos lá para a África do Sul, fomos lá 15 dias, aí eu voltei casado, né? Então, e aí, rapaz, eu comecei a fazer o campeonato, já em 92, a Copa Gavasa, bom, como é que começou, eu dei a ênfase de jiu-jitsu direto, em 90, 91, eu botei meus alunos para lutar, os campeonatos da Copa Atlântico Sul, Marcos Mendes de Lúcia, Cláudio França, faz uns eventos, todos conhecem esse campeonato, tradicionalíssimo campeonato, e aí, em 92, 91, final de 91, eles foram para os Estados Unidos, e parou a Copa Atlântico Sul, e eu falei, pô, vou dar continuidade, já gostava, comecei a organizar, campeonato 92, a Copa Gavasa, que era a nossa marca, né, da academia, e fazia a Copa Gavasa de Karatê, cheguei a fazer, se não me engano, é, e do jiu-jitsu, aí foi, foi entrando no NA, comecei a parar, e o pessoal do judô falou assim, pô, Gavasa agora é do jiu-jitsu, tinha aquela rinxazinha, tinha ainda aquele negócio, e eu, cara, senti que o jiu-jitsu estava entrando, sempre me gostei de chão, desde criança, sempre me gostei de chão, meus alunos, desde criança, nunca fizeram aquela postura de dar as costas no judô, igual o judô faz para não ser mobilizado, eu nunca ensinei das costas, porque eu falo, alguém vai ganhar a luta sem ver o que está acontecendo, ou de dar as costas, tem que estar de frente para o adversário, então, com essa filosofia, eu falei, pô, o jiu-jitsu se encaixou legal na luta que eu acho legal no chão, e aí fui, parando, até a minha academia, comecei a desfiliar, comecei a desfiliar da federação de judô, e comecei a dar ênfase no jiu-jitsu, direto, treinando e competindo, e botar meus alunos, então, teve uma época, que eu tinha separado, na sala de cima, era o judô, lá de baixo do jiu-jitsu, mas meus alunos de judô, eles, como o Tubarão, tinha 12 anos, começou com 12 anos, está com 42 agora, mais ou menos, 43, ele e outros que estão aí, Tiago, Bruno e tal, eles entravam nos campeonatos de jiu-jitsu, mas eram meus alunos de judô, na sala de cima, e ganhavam, davam queda, faziam a chão, e ganhavam os campeonatos, a maioria dos campeonatos que eles estavam, iam ganhando, aí, o próprio judiciário falou, pô, você dá aula de tudo aqui, não tem que separar, uma coisa só, sempre teve essa visão, o judiciário do judô com jiu-jitsu, e aí, eu comecei a tirar, de 12 anos em diante, era jiu-jitsu, não é mais judô, judô até de 11 para baixo, que é interessante, passei, começou já desde 90 e pouquinho, né, e ficou legal pra caramba, a academia hoje é lotada de, de criança, de adulto, e com o judô, o jiu-jitsu, né, o jiu-jitsu tem só até 6 anos, 7 anos, passou o dia já é jiu-jitsu, já migra pro jiu-jitsu, e sempre com, com aquela, com aquele treinamento tradicional, desrolamento, acho que, acho que todo mundo, a base do judô, é, eu tenho uma visão muito assim, não sei se estou certo ou errado, mas a minha visão lá na academia é o seguinte, o cara chegou a faixa preta, de jiu-jitsu, de judô, ou de karatê, ele tem que saber um pouco de cada, aí, aí chega no jiu-jitsu, o cara que é faixa preta e judô, não sabe dar um soco, não sabe defender um soco em linha reta, não é aquele soco aberto, né, de leigo, né, então, a noção de, da luta do strike, do chute frontal, no chute rodado, enfim, geratório, o soco com técnica, né, aquele soco errado, porque, sabe que a defesa pessoal, né, ela tem, eu tenho muita particularidade minha, então, porque, hoje em dia, as pessoas sabem lutar, a maioria sabe lutar na rua, dar um soco, ninguém é só dar aquele soco de leigo, né, então, por isso que eu, meus alunos, que treinam jiu-jitsu, eu estou até no aquecimento, uma parte do soco, do chute, entendeu, para desenvolver isso, e, pô, não sabe o cara, o cara não sabe dar uma queda, tem que saber dar queda, então, tem que ter na queda, então, essas três modalidades de karatê, judô, jiu-jitsu, elas se completam, né, até para uma, para o nosso, desde o primórdio, que é o jiu-jitsu, que é a união das três lutas, eu acho muito, muito interessante, acho importante, os atletas, os alunos, saberem um pouco de cada, lógico, ele vai dar ênfase do jiu-jitsu, competitivo, né, que eu acho que é legal também, não sou contra o jiu-jitsu, hoje em dia, esportivo, de competições, a gente sabe que a gente, a gente respira a competição, né, eu, por exemplo, respiro, adoro, eu sou assim, eu vi, como você falou, 24 horas, penso em evento, penso em melhorar o evento, penso em fazer um espetáculo, e é o jiu-jitsu, competição, esportivo, com certeza, é, e como é que você começou a fazer eventos de jiu-jitsu, Copa Garvaza surgiu quando? Então, eu, em 92, como falei agora há pouco, né, quando o Marcos Vinícius de Lúcia foi para lá, e eu comecei a fazer, lógico, naquele amadorismo, na época não tinha nem computador, era tudo na mão, papel ali, é, aí 92, 93, 94, e fui fazendo, né, 95 foi o auge da Copa Garvaza, no Grajaú Country, foi um evento, você estava lá, né, lembra disso? Pula essa parte aí, rapaz, foi um evento, estona de bastidor, esse evento foi fantástico, foi, várias estrelas que hoje em dia, né, despontam aí, estavam lá com faixa azul ainda, né, então, foi um evento que marcou, né, a gente já começou a fazer luta casada, super luta, lutou o João Roque com o Garcia D'Ávila, ia ser o Roller Grace, acabou que ele se machucou, aí entrou o Garcia D'Ávila no lugar dele, e dali em diante, botamos um anúncio transamérica, rádio, ganhou uma força a Copa Garvaza, tá, então 95, e aí fui fazendo, 96, 97, 98, 99, foi até, 2003, 2004, 2004, 2004 foi a décima Copa Garvaza, tá, virou até um estadual lá no Botafogo, e aí eu fiquei meio assim, você fazia quantos por ano assim? Eu fazia a Copa, o Jiu Jitsu, era a Copa Garvaza, era uma por ano só, só que eu fazia o judô também e karatê, eu organizei o estadual de karatê da federação, era a Copa Garvaza judô, Copa Garvaza karatê? Não, 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 eu arrumava patrocinado na época, sempre gostei de fazer projetos e tal, e o CNA, o curso inglês, me acompanha durante muitos anos, vou contar a história do Mineirinho, mas a história do CNA também, durante muitos anos, era Copa CNA de judô, Copa CNA de karatê, então eu dava a bolsa de estudo, cara, eu criei um, é muito legal, o CNA, eu agradeço muito, durante, ele patrocinou a minha equipe inteira, todos usavam o PET do CNA no kimono, todos os meus alunos. Todo mundo usava inglês de graça? De graça, e pagava a inscrição da equipe de elite, que bacana, hein? Não, o CNA foi um mundo perfeito, o Fernando, que era o dono de quatro unidades. Bom, aí está falando aqui do, falei que estava em memória fraca, mas às vezes a gente esquece um pouco, é como nesse início teu, que você fazia a Copa Garvaza uma vez por ano, e paralelamente a isso, você fazia os campeões de judô e de karatê também. Aí eu, quando eu parei, em 2004, tive um problema aí no jiu-jitsu, falei, vou parar um pouquinho aqui, para não entrar em detalhes. Aí o Wagner Gomes, grande parceiro, amigo meu, que sempre gostou muito de organização, muito organizado ele, do judô, faixa preta, e jiu-jitsu também, e ele me chamou para fazer parte de uma organização do ADCC, lá em São Paulo, que era o Paulo Zorello, que era o responsável, aí fui eu e o Wagner Mundo para São Paulo, fiquei junto com ele na organização e tal, aí o Zorello gostou de todo o processo nosso lá, e falou, pô, fundou uma federação de submission grappling ligada ao DCC lá no Rio de Janeiro. Falei, perfeito, na época a seletiva era 2 em 2 anos para a DCC, e eu achava aquilo que não era muito legal esse formato, porque, poxa, o campeonato 2 em 2 anos, beleza, mas a seletiva era, vamos supor, 18 de abril a seletiva, se naquele dia, o melhor do Brasil, não pudesse participar por algum motivo, estava doente, ou viajou, ele perdeu a chance, então o time do Brasil não ia viajar, não ia lutar com o melhor time. Entendi. o que sabe fazer um qualifier, uma seletiva e tal? Então, ele gostou dessa ideia, falei, vamos fundar a federação lá sim, aí juntou eu, Wagner Gomes, e fundamos uma federação de submission grappling do ADCC. Aí fizemos, e a regra? Vamos fazer o primeiro curso de regras, do submission grappling. Aí marcamos, primeiro curso de regras. Silvio Bereng, trouxe o Silvio Bereng, para fazer parte e tal, ele que é o responsável pela arbitragem, e organizamos o curso, quem aparece lá, inscrito no curso, Carlão Barreto, conhece? Verdade. Quando eu ouvi o Carlão, eu falei, o Carlão está aí, é para fazer o curso e tal, mas ainda... Eu tinha lutado a DCC, aí eu queria fazer o curso. Isso, aí começamos a conversar lá, aí convidamos o Carlão, para ser diretor de arbitragem, não sei se você lembra disso, lógico. Eu fiz pergunta para caramba, né? Foi. Por que foi isso? Por que foi isso? E aí foi bem legal, cara, aí começou a ganhar corpo, a nossa parceria, Silvio, eu e você, na Federação de Submission grappling do ADCC. Aí fizemos uma eventa seletiva, depois tivemos um problema lá com o ADCC, aí encostamos a federação, começamos a fazer eventos aqui no Rio, primeiro estadual grappling, nacional de grappling, junto com a Federação de Luta Olímpica, e vai. Então, eu fiquei envolvido de 2005, 2006, até 2007 também, um pouquinho, com a luta sem kimono, eu fiz um evento submisso, bombou, né? Era uma época que bombava, todo mundo queria soltar sem kimono. Muito, muito, muito. Eu participei da organização do Brasileiro lá em Vitória, e o Sul-Americano, foi inventar o Sul-Americano no Botafogo, 18 países sul-americanos de luta olímpica, do Wrestling, eu fui responsável por toda a parte da abertura, da solenidade e tal, eu era diretor de marketing, pra você ter ideia, né? Da federação. Floerge, né? Floerge, isso. E aí, o Leitão, como Pedro Gamma Filho, sempre me chamava pra essa parte do marketing e tal, sempre gostei desse negócio, né? Nessa área. É, eu fiz cursos, alguns cursos de marketing, mas eu sou formato de educação física, mas sempre gostei de habilitar nessa área. E aí, final de 2007, eu recebi um convite, pô, volta a fazer o jiu-jitsu, campeonato de jiu-jitsu e tal, aí eu falei, vou voltar com a Copa Gavaza. Aí eu voltei com a Copa Gavaza, mas voltei, cara, com a Copa Gavaza ser uma das melhores que foi, eu finalizei, foi a última Copa Gavaza, foi em 2007. Foi um eventasso, botei na capa do jornal, o dia, o jornal dos esportes, na época, ele tava em alta. Que era forte, né? Era a capa do jornal dos esportes, o jornal do povo. Enfim, fiz um evento com, fiz um GP black belt por equipe, lutou o Rafael dos Anjos, o Celso Vinícius. Pô, que legal. Aí era a Gama Filho, Nova União, Brasília Top Team, e mais uma equipe aí, é o que eu lembro. Foram quatro equipes. Quem é o outro, né? Foi a Grace Barra. Grace Barra. isso aí, Grace Barra. E o Rafael dos Anjos, o Celso e o Vinícius, o time tá forte. O Cristiano Tite, e mais um também. Então, foi um evento que marcou realmente o Bruno Bastos, a super luta, com o Riscado, se não me engano, enfim. E aí, o que eu fiz? Com essa Copa Gavaza, eu precisava de um investimento. E aí eu levei esse projeto para Mineirinho, para o Revejante Mineirinho. Fui numa indicação, num cara que conheceu o diretor-geral, era pai do aluno meu. Eu fui lá apresentar a diretoria, eles ficaram meio assim, a jujitsu naquela época, então, né? E tal. Aí comprou a ideia de patrocinar a Copa Gavaza em 2007. Quando a diretora comercial chegou no ginásio, foi no municipal. E ela viu aquilo tudo ali, famílias pra caramba, lotado, e a marca do Mineirinho. Torcidas. A marca do Mineirinho em evidência, tudo quando ela olhava pro lado, tinha a marca do Mineirinho, né? Eu fiz aquilo, falei, pô, tem que trazer esse patrocinador. Aí quando eu vi, rapaz, a felicidade que ela ficou em ver aquilo, eu falei, vou fazer um circuito. circuito Gavaza Mineirinho em 2008. Só que nesse períodozinho, final de ano, surgiu a indicação minha pra fundar a Federação de Jujitsu Esportivo no Rio de Janeiro. Falei, como assim? Não, porque foi fundado em São Paulo, a CBJJE, e no Rio não tem. Você foi indicado, o pessoal da Nova União, na época, indicou também. O Alexandre da Revista Tami falou, pô, Gavaza, estou indicando. O cara da Jet Power falou também. Eu resisti um pouquinho, era no final de semana, e eu peguei e falei assim, segunda-feira, eu decidi, falei, vou fazer essa federação. Já tínhamos a federação de Submission Grab, aí liguei para o advogado, fazer uma ata para mudança de nome. Mudamos o nome de Submission Grab para Jujitsu Esportivo, e aí começou, e eu falei, vamos oficializar o Mineirinho. Ao invés de ser circuito Gavaza Mineirinho, passei o circuito Rio Mineirinho, organizado pela Federação de Jujitsu Esportivo do Rio de Janeiro. Aí o Mineirinho comprou a ideia, em 2008, e foi 9, 10, 11, 12, 14, 15 anos. Não teve nenhuma marca até hoje. Por tanto tempo. Por tanto tempo, vinculado, patrocinando, trazendo... A modalidade esportiva. Isso, trazendo aí muitos benefícios para o Jujitsu, o crescimento. Imagina de 2008 para cá, você acompanha, está com a gente esse tempo todo. O que nós fizemos de lá para cá? E continuamos fazendo ainda, já deu mais de 150 passagens internacionais, quantos atletas, hoje em dia, que moram fora do país com essa oportunidade que nós demos, os eventos cada vez com mais estrutura. Então, já agradeci várias oportunidades. Mais uma vez, agradecer ao Revejante de Mineirinho por dar esse suporte até hoje. Então, foi por aí que começou todo o porquê do Mineirinho. Então, ele entrou, e a gente não consegue tirar a marca, porque é uma marca que está sempre apoiando aí. Então, eu acho que é um exemplo até para outras marcas apoiar o Jujitsu. o Jujitsu é um esporte que agrega muito, tem todas as classes sociais, traz a família, tem crianças, tem máster, tem tudo. Então, é uma modalidade, um esporte que tem uma visibilidade, é uma vitrine. Então, muitas marcas aí espero que sigam esse caminho de apoiar. Esse exemplo do Mineirinho, o retorno que ele tem. Tanto que o Campeon está conhecido como o Campeon Mineirinho. Gavaza, também teve um momento que você conseguiu colocar o Jujitsu intercolegial, cara. Boa, perfeito. Conta isso para a gente, como é que foi essa época aí? Foi bem legal. Foi muito legal, sim. Ficamos colégios e tal. Isso, Foi, porque o intercolegial tem 40 anos, fez 40 anos há pouco tempo. Na época, ele tinha 30 anos que existiu o evento, esse intercolegial. Todos os esportes que entravam tinham a sua visibilidade no Jornal Globo. Naquela época era muito jornal impresso ainda, hoje em dia quase não tem, mas saí no caderno de esporte. Esporte lá. E aí eu fui convidado numa reunião com o organizador, que até hoje é o mesmo, para apresentar uma proposta, um projeto para realizar, para botar o Jujitsu no intercolegial. Aí eu fui lá, a reunião, foi eu e o Silvio Berg na reunião. Qual o curso, fazer o evento? Eu quis fazer o evento como a gente faz, mesmo padrão. quando eu botei o curso, ele falou assim, aí ele voltou, pô, se o Jujitsu não pode entrar. Aí eu falei, mas como assim? Não, a gente oferece isso, oferece aquilo, mas a gente oferece ginásio, mas eu não quero levar o nosso Jujitsu para qualquer ginásio, numa escola estadual e tal. Não, vamos fazer no municipal, na época o municipal era uma referência, vamos fazer lá e tal, eu tenho um curso, eu assumo esse curso e tal. Cara, eu assumi isso, quanto é que o Intercolegial oferece? X. Consigo pagar arbitragem? Consigo, mas eu quis dar esse plus para o Intercolegial, para o Jujitsu. Então, colocar, dar essa visibilidade no jornal do Globo, enfim, e aí eu botei no Intercolegial, foi bem legal, durante três anos, não ganhei nada, a federação não ganhou nada, porque o que eles pagavam, pagavam muito mal os taxas. Os custos, mas eu assumi lá, enfim, foi legal para caramba isso aí, foi muito bom, foi um ponto positivo. Depois eu fiz o Festival Estudo Antigo, já independente, um evento só de escolas, mas muitos professores, com aquela ainda coisa da bandeira da equipe, aí ficava naquela, o professor dava aula na escola e na academia. Eu falei, cara, bota os alunos, só da escola, vamos fortalecer o Jujitsu nas escolas e tal, foi nessa, mas o professor disse, não, não dá para colocar pela minha academia, enfim, eles não compraram muita ideia, mas eu ainda tenho vontade de fazer esse estudantil sim, inclusive levar a proposta para a CBDE, que é a Convidação Brasileira de Esporte Estudantil, Universitário, está até acontecendo no Jebs agora, no Parque Olímpico, eu já fui indicado para o presidente para a gente filiar a nossa instituição lá. Muito legal isso, seria legal, universitário, pessoalmente, seria bem legal, essa oportunidade, muita gente pratica o Jujitsu, e hoje em dia o Jujitsu é muito maior do que aquela época, né? É, com certeza. E falar nisso, assim, desse tamanho do Jujitsu, desse crescimento, você que acompanha bem esse crescimento com os eventos, Copa Gavaza, depois Federação, Circuito Mineirinho e tal, como é que você enxerga hoje, Gavaza, lá atrás? Aí vou pedir para você, é bom de memória, lembrar quando você fez a primeira Copa Gavaza que você falou aqui para a gente, e hoje, né, esse está um pulo da história, como é que você enxerga o crescimento do Jujitsu? Aí já emendo uma outra pergunta em cima disso, você acha que o Jujitsu já chegou no seu topo ou tem muito mais a crescer? Muito mais a crescer e você sabe disso, a Lei Pelé permitiu, permite a fundação de mais federações, confederações, então cada uma tem a sua organização, a sua proposta para o esporte, para o Jujitsu, né, e isso não acontece só no Jujitsu, o Karate também tem isso, no próprio vôlei, tudo tem liga de vôlei, tem a Confederação Brasileira de vôlei, até no judô agora, no judô também tem liga, então isso acontece, a lei permitiu, e eu acho que é bom porque não fica no monopólio, né, só uma instituição gerindo aquela modalidade, daquele esporte, então vai de quem está à frente, né, levar a proposta, e cada um tem a sua proposta, não estou julgando que é melhor que é pior, né, mas para fazer com excelência dar trabalho, tem que viver 24 horas pensando nisso, né, você vê que de uns anos para cá eu comecei a diminuir a minha frequência na academia, está lá, meus professores Faixa Preta tocando na academia, agradeço, tenho aí o Maurício Abril, Júlio César e o Luiz Pedro Gomes, que são os que tocam o jiu-jitsu, lá o judô, porque eu me dedico, cada vez mais, eu me dedico à organização, eu penso 24 horas, como você já falou antes, na organização, então, há muito que crescer ainda, né, estamos já expandindo, no caso, a nossa instituição, vocês sabem disso, outros estados, já estamos agora com esse ano, passou a ser circuito nacional, passou a ser circuito Rio Mineirinho, passou a ser o circuito nacional mineirinho, Quantas etapas? Agora já estamos com umas 13, né, 13 e vai entrar mais, talvez se a Quarema entre, foi 14, tem outro estado que pode aparecer no caminho e vai entrar no circuito, vai pontuar, logicamente, a maioria dos eventos acontecem no Rio de Janeiro, esse ranking, nosso ranking, ele sempre teve a proposta de dar oportunidade aos campeões, né, a viajar, né, porque qualquer viagem que você faz para o exterior, você abre as portas, se é um evento X ou Y, se é um evento que tem mais glamour e o outro menos, mas de qualquer maneira você está dando uma oportunidade de o cara ir para o exterior e lá ele pode, já antes, né, já sabendo que ia parar, vamos supor, a viajar a Portugal, ó, a passagem é para lutar o europeu em Portugal, como é a nossa proposta já, né, vamos falar sobre isso, então o que ele pode fazer? Portugal, o jiu-jitsu está no mundo todo, né, então imagina que ele fala assim, ó, em setembro, em outubro eu vou lutar o europeu em Portugal, ele já monta o seminário dele, já faz contato e tal, quem sabe já, ele já fica por lá, além da oportunidade, já fica por lá. Quantos ficaram para os Estados Unidos, quantos ficaram? Em Portugal também, a Europa inteira sabe disso, está todo mundo viajando, morando fora do país, e os, né, vocês sabem que, você faz um evento aqui de, o nosso evento, né, a maioria, faixa preta adulto, né, top, estão morando fora do país, né. Quantas passagens, é, a, a confederação da Purano? O circuito, olha, atualmente são nove. Nove passagens? São nove, é. Das crianças até o máster? tem duas até 15 anos, e o restante é entre feminino e máster e adulto, mas, já demos, um dos anos aí, eu dei, só naquele ano, eu dei 28, só no evento foi 20, foram 20. 20 passagens? Isso, num ano só, num evento, né, e aquela coisa, eu botei na frente, eu cumpro, já tive, né, de lá para a casa de história, se eu contar aqui, meus cabelos começaram a ficar mais brancos ainda, né. Eu, olha, rapaz, não é fácil manter isso tudo, não, mas a gente vai sempre mantendo, cumprindo, graças a Deus, é por isso que a credibilidade cada vez aumenta mais aí, estamos agora com esse trabalho árduo aí, para poder levar, estamos levando lá para a nossa instituição internacional, começando, entrando pela Europa, no caso, Portugal. Quando vai ser o primeiro evento em Portugal? Olha, o primeiro evento, o europeu a gente está, já é prevendo fazer em outubro, outubro, mas nós estamos com pretensão de fazer eventos antes, tá, eu devo ir lá agora em fevereiro, para tentar fechar de perto essa situação toda, os parceiros naquela região, para já fazer, quem sabe, em maio, abril, junho, julho, tem o nosso parceiro lá, que está morando na Espanha, que é o Oscar Daniotti, grande Oscar Daniotti, um abraço para ele aí, ele é o que vai ficar lá à frente, da YesBJJ, bacana, trabalhador, 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 e o Oscar lá na Espanha, tudo ali perto, e que vai abrir as portas também para outros países, para a gente levar os nossos eventos, padronizar a dificuldade que nós fomos ter um pouco, é seguir o padrão, nosso padrão aqui, a gente criou um formato, e inclusive nós levamos agora a final de semana em Vitória, levamos o circo todo, desembarcamos com o caminhão lá com tudo, então para levar exatamente, o cenário que a gente montou aqui, para outros lugares, eu quero fazer isso, eu não quero levar, fazer um evento fora, é uma franquia, então nós temos que fazer o mesmo formato, um pouco diferente, mas tem que ser bem parecido com o que a gente faz aqui, que deu certo, é o diferencial nosso, é esse diferencial que a gente faz aqui, você sabe disso, eu fico muito feliz de chegar lá com a Aguila em Vitória, final de semana passado, os professores chegavam, pô, eu nunca vi isso aqui, que legal, pô, que estrutura você está presente, pô, eu vim aqui só para conferir, então é isso, eu quero fazer isso em Portugal também, onde for, nós temos que ter o parceiro, aquela estrutura do painel de LED, e os parceiros certos, para fazer a coisa igual, ou melhor, sem dúvida, a busca da melhoria tem que ser constante, evoluir constantemente, e diz-me assim, como é que, você teve a ideia de premiar os atletas, como é que surgiu a ideia de dar passagem, aonde você teve essa ideia, assim, não cara, ao invés de ficar dando dinheiro para o cara, ao final, vou dar passagem, porque é uma oportunidade do cara conhecer outro país, do cara viajar, como é que surgiu essa ideia? Isso, porque foi para dar continuidade ao resultado, ele brigou pelo ranking, foi até o final, chegou lá, ganhou um ranking no Rio de Janeiro, nosso ranking sabe que a cada ano que passa, é mais atletas de outros estados, lutar, então é um ranking quase nacional, que virou nacional agora, porque vai ter etapas fora do Rio, mesmo evento só no Rio de Janeiro, já vem de fora, então agora fica bem legal mesmo, então a nossa proposta de premiar no final, é assim, pô, você vai ganhar um prêmio, para um evento internacional, bom, qual? Aí começamos a premiar os eventos, Estados Unidos e Mundial, começou lá, porque tinha, há pouco tempo de ir para lá, tinha ido para lá em 2007, ninguém conseguia, pô, é um absurdo, pô, levar o Camargo Mundial para os Estados Unidos, pô, quem não pode ir e tal, opa, vou botar, vou mandar para ir para lá, né, e foi, aí foi em 2008, 9, 10, 11, 12, até 16, foi para lá, até 15, se não me engano, 15 ou 16, foi para lá que eu digo, para os eventos, organizados por essa organização, que fazia o Mundial Europeu e tal, já deu para o Carasso Europeu, né, e aí, eu já dei uma entrevista uma vez, no canal Combate, o Sport TV, não lembro, e perguntava, pô, qual a sua relação que você tem, da sua instituição, com a instituição que organiza o Mundial lá, sou filiado a ele, eu falei, não, nem uma, oficialmente não, eu dou, porque lá passagens, dá 9, 10 passagens por ano, para os eventos de lá, né, eu falei, eu quero dar o melhor para os nossos campeões, então, atualmente, os eventos que eu vejo, com maior organização, melhor proposta, maior vitrine, são esses eventos, por isso que eu mando para lá, quando aparecer uma outra proposta, um outro evento, com mais, que eu enxergo, que é melhor, para o atleta, eu vou mandar para lá, foi quando surgiu, o World Pro, né, inclusive, fui chamado para ser um representante, aqui no Rio de Janeiro e tal, fui um braço aqui sempre, do Grand Slam, enfim, da UAE, não tinha a JPM antigamente, e aí, eu comecei a dar passagem, para lutar o World Pro, eu enxerguei, aquilo ali, cara, o cara vai para lá, para mudar, em uma estrutura, de primeiro mundo, ainda vai concorrer a premiações, né, que eles podem dar, né, então, eu sou muito, para dar premiação em dinheiro, tem que ser, como um dia de estar, como um World Pro, né, porque quando fala profissional, eu tenho uma outra visão, eu com aquele dinheiro lá, eu faria um outro ponto diferente, eu faria realmente, profissional, o cara que ganha lá, ele vai virar um, ele vai ser um contrato, um contrato, como se fosse uma empresa, pegar um prêmio grande, diluir por mês, ele vai ser um salário por mês, com obrigação de juntar as etapas, pô, irmão, tinha outros projetos, um dia, o Cheque vai me chamar, para a divulgação, então, e aí, eu comecei a dar passagem para lá, né, por exemplo, de lá, para o Grand Elan, eu fui no Grand Elan de Londres, por um momento, irmão, quem não quer ir viajar para Londres, né, cara, eu não, algum evento que vai te dar premiação em dinheiro, um evento muito organizado, muito, com a estrutura de primeiro mundo, então, começamos a mudar para lá, então, a gente, atualmente, desde 2007 para cá, são passagens para lutar os eventos, que eu acho que é bem legal para o atleta, porra, ele vai lá, se vai ser bem recebido, vai ser tratado como profissional, então, vamos lá, aí chegou a hora, né, Carnal, de a gente fazer o nosso, né, já que o nosso evento aqui está ficando cada vez mais estruturado e profissional, então, nós estamos agora organizando a nossa instituição, e vamos dar as passagens para os eventos organizados por nós, né, com a nossa mão, com o nosso dedo lá, com os parceiros certos, e em Portugal, a gente quer estreitar muita relação Brasil-Portugal, formar seleções, né, desde o início, desde que fundamos a primeira instituição, a ideia era fazer do jiu-jitsu um desporto organizado por seleções, por seleções, as pessoas falam muito, ah, o esporte olímpico e tal, primeiramente, para ser olímpico, tem que ser organizado por seleções, seleção estadual, seleção nacional, para depois fazer um campeonato internacional de seleções, né, que mantenha-se os eventos abertos, por clubes, né, por academias, como é hoje em dia, que é legal, dá uma visibilidade, são 5 mil, 3 mil, 4 mil, 10 mil atletas, é legal pra caramba, mas o evento de seleção, você ser o atleta, vestiu o agasalho do Brasil, da França, do Japão, legal, é muito bacana, é isso que eu quero fazer, se lutar pelo seu país, não tem preço, então eu vou fazer isso, a gente quer começar com Portugal, seleção de Portugal, contra seleção brasileira, vou começar a fazer, essa proposta para o Chile também, enfim, estamos aí trazendo os parceiros certos, para que tenha, também essa visão, e que abraça essa ideia, eu dou só os toques, como é que faz, você falou sobre Olimpíadas, você vê o Jiu Jitsu chegando um dia, ser um esporte olímpico, e se você acha que é legal, porque tem uma galera, é meio dividido isso, tem muitos professores, renomados inclusive, que são completamente contra, o Jiu Jitsu virar olímpico, e tem uma galera que não, que acha que tem que virar olímpico, qual é a tua posição em relação a isso? A posição é bem simples, nenhum, virando ou não, virando olímpico, não vai atrapalhar esse Jiu Jitsu, que hoje em dia tem, esse Jiu Jitsu, que nós, né, vivemos, é o dia a dia, né, os campeonatos que a gente viu, o Big Day Star, por exemplo, que é um campeonato de glamour, aí tem os campeonatos, no Mundial de Marcha, em Las Vegas, ninguém vai deixar de lutar, nos campeonatos desses, porque ali tem, três, quatro, cinco mil até, lotado de venda, e vai ter o Olímpico, né, o Jiu Jitsu de verdade, assim, sendo um Jiu Jitsu, é, Olímpico, né, Jiu Jitsu Olímpico, tá longe ainda de ser concretizado, mas quando ele for, vai ser muito bom, eu acho que vai ser muito bom, mas não tô muito preocupado, caramba, eu tenho que virar Olímpico e tal, não, não vai deixar de ter esses Jiu Jitsu, essas competições, esses eventos que hoje em dia acontecem, vai deixar de ter, ah, aí uma vez por ano, né, eu tenho, o, o, dois em dois anos, que seja, é o Jiu Jitsu Olímpico lá, com as suas regras, com as suas, se tem que, se vai entrar pelo Jiu Jitsu, né, e mais vai ter a parte do, 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 do Nevazá, ou que seja, do Brasil Jiu Jitsu, vai ter isso, senão não vai ter um, uma, um quórum tão grande, né, e é isso, vai ter, deixa, quando for criado, ter as suas regras, as categorias de peso, pode mudar um pouco, e tal, mas não vai atrapalhar nada, eu não, não vejo, nem como positivo, nem negativo, acho que vai ser, vai somar. É, o que que você acha, Gavada, como você, como professor, como dirigente esportivo, organizador de eventos, o que falta para o Jiu Jitsu, é, ter um grande patrocinador, de uma grande empresa, um banco, uma, uma empresa aí, petrolífera, o que que você acha que falta para o Jiu Jitsu para isso? Porque, se você analisar o Jiu Jitsu de hoje, né, a gente está falando aí de, em média, aqui no Rio de Janeiro, mil e quinhentos atletas por competição, né, em média, mil e quinhentos atletas, aí você pensa assim, em termos da CBRJJ, ou da IBRJJF, é, 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 nós temos agora o mundial aqui da CBRJJD, dois mil e quinhentos atletas, então, cara, é muita gente, é, e aí quando a gente pensa em famílias ali representadas, é um negócio impressionante, né, é, o ginásio o dia inteiro, as pessoas andando, consumindo, o que falta para você? E aí a tua visão que eu vou te falar, como dirigente esportivo e organizador de evento, que falta para ligar a chave para as grandes empresas olharem o jiu-jitsu como uma grande, uma grande ferramenta para expor, para vender seus produtos? Bom, Carlos, essas empresas, elas recebem, né, vários projetos, a pessoa, imagina o departamento de marketing recebe vários projetos, né, é, para apoiar e tal, então, umas são fechadas só após o esporte olímpico, tá, eu fiz um tempo atrás, bastante tempo, seis anos atrás talvez, um projeto muito bom, né, porque nós fizemos um projeto que, é, tinha toda a parte social, tinha a parte de visibilidade, você nem se fala, toda a mídia, né, nós temos um, um acesso à mídia aberta, à mídia especializada, imensa, sabe disso, então, se é por retorno de mídia, vamos ter, tá, agora, não adianta, essas empresas, aí essa empresa aqui, o departamento de marketing, marketing adorou, ela viu, uma menina que avaliou, pô, esse projeto é muito bom, vai ser apoiado, a Caixa Econômica, quando foi a Brasília, aí veio a notícia, que pô, eles só apoiam o esporte olímpico, então, debatemos na frente por causa disso, mas o departamento de marketing aprovou, adorou o projeto, já aconteceu isso, bom, empresas privadas, você falou em bancos, né, a Caixa Econômica, eu lembrei agora, mas falta oportunidade, tá, de deixar eu apresentar um projeto, me dar o canal aí, porque isso tem que ser indicado, não adianta, eu estou com o projeto incentivado já, nós estamos com o projeto incentivado, carimbado pelo governo do estado, é de CMS, e estão assim atrás de empresas, já estou fazendo alguns contatos, enfim, para poder apresentar o projeto, eu não sei ainda realmente o que falta, falta realmente eu, a gente sentar, como estamos aqui conversando, sentar e mostrar o tamanho que o jiu-jitsu tem, o que ele traz, o público-alvo, ele não tem público-alvo, ele abrange tudo, quer ver, tem um esporte que é público-alvo, não, só atinge a terceira idade, ou só crianças, mas não, isso atinge toda a faixa etária, toda a classe social, então é realmente o que falta, eu pergunto agora aqui, o que falta, trazer a TV aberta, para cobrir, será que é isso, para aparecer em grandes emissoras, será que isso daria, seria um pontapé inicial, para poder, seria um motivo, para grandes bancos apoiarem, talvez, mas o investimento é muito maior, é mesmo que o investimento que a gente apresenta, o projeto, investimento é tão pequeno, em comparação, a você ter uma visibilidade, uma emissora, você botar um anúncio aí, no horário nobre dessas emissoras aí, é muito mais caro, então, se a empresa quer isso, tudo bem, a gente bate na porta, faz o projeto, para incluir, essas grandes mídias, emissoras, e aí o projeto fica muito maior, em termos de valor, a gente pode adaptar, você não tem problema, com dinheiro a gente faz tudo, fica mais fácil, talvez falte também, bons projetos, talvez, falte também, acho que a televisão, é uma questão de adaptação, as regras, acho que as regras, tem que mudar, para ficarem mais atrativas, porque quando a gente vai para a televisão, a gente não está falando, só com o público, consumidor ali, o leigo tem que estar ali, entendendo, que é o novo público a ser conquistado, e às vezes o jiu-jitsu, tem muitas regras, muitas regras, o que torna ele difícil de se entender, quem entende, a gente vê ali, que às vezes, dá uma rateada nas regras, tem professor que reclama, reclama da arbitragem, quando o árbitro vai mostrar para ele a regra, o professor não entende, a gente vê isso direto, é um detalhezinho que ele não percebeu, não percebeu, não sabia, entendeu, então infelizmente, eu acho que, eu precisava mudar um pouco a regra, na minha opinião, a regra do jiu-jitsu podia mudar para a televisão, entendeu, o tempo de luta não muda, é, já tem o menor, que é mais atrativo, 10 minutos, de um faixa preta, 8, é ruim para vender, é ruim para vender, eu acho que a gente vai chegar assim, não está muito longe, de grandes empresas aí, apoiar, eu tenho, lógico, não é uma super empresa, mas eu tenho esse privilégio, de ter o refrigerante mineirinho aí, está durante muitos anos, se for somar aí, eu já vi algumas marcas, que não são comuns, são marcas realmente de grandes nomes, e só vi uma vez só, entrou e saiu, não continuou, não continuou, não teve regularidade, mas não tive, aí vi pastilha, sei lá, vi algumas marcas aí, várias outras aí, e não se manteve, talvez porque quem conseguiu trazer, não conseguiu manter, dar o retorno esperado, foi como eu fiz com o mineirinho, deu o retorno tão esperado, tão superou, até mais do que eles investem, então por isso que a gente consegue manter, esse tempo todo aí, esse tempo todo, e fala o seguinte, e como é que está lá a academia, a escola Gavasa, são 37, vai fazer 37 anos agora, ano que vem, vai ter festa, vai ter bolo, vai ter tudo, convida a gente aí, é isso aí, 37 de maio, pô, está indo bem, graças a Deus, teve a pandemia aí, foi um caos, para todas as academias, muitas fecharam, enfim, eu como tenho muitos anos lá, consegui negociar com o proprietário, do imóvel e tal, voltei dando aula de tudo, mas como quando voltamos com os eventos, eu voltei ainda com mais sede de fazer, então comecei a tomar meu tempo, muito, muito, 30 horas por dia, vamos dizer assim, então eu juntei os faixas pretas, reuni e tal, chamei o Maurício, Maurício Abril, que é um aluno, desde criança, desde garoto e tal, e ele está tocando, está à frente lá da Gavasa, junto com o Júlio César, com o Luiz Pedro Gomes, cada um com seus horários lá, e está indo muito bem, graças a Deus, está lotada, criança para caramba, tem adultos também, adolescentes, juvenil, infantil juvenil. Você fez uma parceria ali com o Alan Moraes, com a Ares BGG. Isso, isso, a parte de competição, a gente está entrando com, nós estamos agora com um time que vem competindo, o Maurício sempre dando força, para os atletas de competição, inclusive o Maurício está competindo também, até ganhou agora o cinturão, agora no final de semana, mas ele, mas está indo bem, graças a Deus, eu vou lá, inclusive hoje vou dar aula, uma vez por semana eu vou lá dar aula. Para não perder o contato. o pessoal adora quando eu vou, então eu, às vezes eu não tenho tempo mesmo, Carlos? Então é, é muita, muita, muita prazer, inclusive agora, temos essa viagem aí para domingo, né, vou lá acompanhar, porque isso é bem, rapaz, já dei, nós pela federação, já demos 17 passagens para o Word Pro. Ah, saindo agora para o Abu Dhabi. Eu não conheço o evento, lá para o estudo, porque toda vez que tem um evento, porra, é uma época que eu não posso ir e tal, dessa vez, você vai, eu vou, vou lá ficar uma semana, vou ver de perto, essa grande festa que nós damos como prêmio, né? Sem dúvida, além do jiu-jitsu. Eu vou dar um prêmio para uma festa, porque eu não conheço a festa. Você nunca foi na festa, né? É, eu vou lá ver agora. Muito legal, bacana, é um grande evento. Eu nunca fui, eu nunca fui, mas já transmiti, né, como comentarista, o evento tem algumas oportunidades, realmente, é uma grande festa do jiu-jitsu, vai começar agora dia 11, vai até dia 19, é de novembro, essa grande festa do jiu-jitsu, de criança, master, para jiu-jitsu, realmente, uma grande festa realizada nos Emirados Ás Unidos. Agora é infantil, né, tem duas crianças que ganharam o nosso ranking, que a gente ajustou a passagem que era para os Estados Unidos, mas não conseguiram o visto, e eles estão lá, o Márcio de Deus me ligou hoje, por exemplo, ele me ligou hoje, por acaso, né, e estão lá, o Javi Belo e o Levi, que ganharam o nosso ranking, estão lá já para lutar, tomara que tragam o título, né, o Javi Belo ganhou agora, o sul-americano nosso lá em Vitória, domingo, já embarcou naquele mesmo dia, madrugada. Moleque que é bravo, profissional, moleque. É, profissional. Profissional, moleque, ele tem 10 anos, 9 anos? Não, 9 esse ano. 9 anos, pô, luta que nem a gente grande. É isso aí. É, é o maior barato. E eu vou estar, só vou assistir os adultos, né. Legal, né, vai ver lá, rapaziada, os adultos, os faixas pretas, né, a cereja do bolo. Isso, o David Miranda, a Double Five, ganhou o nosso Super GP Black Belt, o Tianga dos Reis, no nosso Angra International. Igual a passagem pra lá. Igual a passagem pra lá. Duro ele, bem duro, bem duro. Vamos lá ver lá, o desenvolvimento dele. Bom lutador, o David Miranda. É aluno do Patrick, né? Patrick, é. É, do Romil Patrick, né, aluno dele. Bom lutador esse menino, tomara que ele faça ali uma boa presença. Com certeza. Vai pegar ali o creme de la creme. Ah, imagina, adulto preta. É, vai pegar o creme de la creme. Os melhores vão estar lá. Muito bacana. Navaza, a gente tá chegando aqui ao fim do nosso programa, né, o que é bom, é, durar pouco, né, já diz o ditado, né, e eu queria que você, pra gente concluir aqui o nosso programa, concluir aqui o nosso podcast, esse bate-papo muito bacana com você, que você falasse um pouquinho pra mim, é, sobre os planos, né, seus em relação à confederação, à federação internacional, em termos de premiação, em termos de, das equipes que estão entrando no evento, como é que tá isso, essa organização agora, a primeira etapa foi o sul-americano, em vitória, já vai ter segunda etapa agora, dia 26 de novembro, como é que tá essa organização, pra, o que vocês fazem como fosse a JP, né, do Bienal, né, Bienal, né, né, então, Carlão, eu acho que nós estamos se aproximando mais, agora cada vez mais, da proposta lá atrás, quando fundamos a instituição, que é, o formato de seleções, né, eu fiz em 2008, o Copa Rio Brasil e seleções, juntamos nove estados, foi um fantástico, depois tiramos isso do papel, elas tiramos, não, paramos com esse projeto, vimos fazendo evento, foi ganhando força, ganhando força, aí cada vez mais, é, atleta de outros estados participando do nosso ranking. Entendi. E o que acontece? É, já estamos fazendo, fizemos no Brasileiro ano passado, Brasileiro, quando foram cinco estados, contra cinco equipes do Rio de Janeiro, né, veio, pessoal de Santa Catarina, veio, é, Brasília, enfim, foi um lembro de cabeça, São Paulo, né, foram vários estados, trouxeram a seleção. Então, a proposta agora, que eu estou levando, é, para Portugal, que é o, a ISBJ lá, é, fazer cinco eventos lá, né, parceiros que já fazem eventos, cinco eventos no Portugal. É, chancelando com a nossa chancela, e, sendo o ranking, vamos criar um ranking lá também. Rank internacional. É, o ranking deles, europeu lá. Ah, o ranking europeu. É, para formar a seleção de Portugal. Para, os campeões, os cinco atletas melhores, esse formato que nós criamos, que é o melhor azul do ano, melhor rosto, melhor marrom, melhor preta, adulto, e o melhor máster preta. Formou-se cinco atletas, uma equipe de cinco atletas, ímpar, né, então, vai fazer o quê? Vai disputar um evento no Brasil, nosso evento, nosso evento, está cada vez maior, brasileiro ou mundial, vai ter, no momento, o desafio de seleções, né, então, quando começar a aumentar isso, vai ter um dia só disso. Por enquanto, a gente faz como atração do evento, o desafio de seleções. Vai ver seleção de Portugal, desafio internacional, Brasil contra Portugal, então, vamos fazer a seleção. A gente faz o nosso campeão do ranking, com os campeões do ranking lá. Como nós fizemos agora, com o ano passado, com vários estados, que é o, os cinco melhores do Mato Grosso do Sul, os cinco melhores de São Paulo, os cinco melhores... Bacana. Isso, então, a ideia é trabalhar esse formato, até no Chile, a gente quer, tem que ser aos poucos, achar as pessoas certas, então, a ideia é essa, é levar o formato de seleção, e, e, trazendo mais, cada vez mais, federações, é, no Brasil, filiada com a federação nossa, realmente, está sendo, está sendo proposta, a gente tem que entender, saber quem é, quem é o, o responsável dessa federação, se tem um trabalho sério, então, tem muitos estados que, ah, tem uma pessoa que quer filiar vocês, mas vão saber quem é, então, primeiro, né, para saber se é um picareta. É, tem que ficar de olho mesmo. É, e se alguém aqui estiver assistindo aqui, nosso podcast, o Old School Jiu Jitsu, e de algum estado aqui, é brasileiro, e quiser, e quiser se federar, é montar a federação, qual o canal de comunicação com você? O canal é sempre com o Bruno, nosso secretário, tá? Tem o telefone aí, qual é o e-mail? Pode ser por conta, contato, arroba, fjjdrio.com.br, ou com o telefone do Bruno, sabe de cabeça, não? Não, depois a gente bota na tela aqui, depois a gente bota na tela, ou se não, pelo site, né, pelo próprio site. pelo site, você entra no site, no www.cbjjd.com.br, ou fjjdrio.com.br. Beleza, aí tem a live lá no contato, vai cair no Bruno, o Bruno comanda as picapes, e com certeza ele vai se comunicar. Ou manda para mim também, para o meu WhatsApp também, 21-99744-3334. 24 horas no ar. É isso aí. Aí eu mando o Bruno. Beleza. Gamasa, eu gostaria para terminar aqui, o nosso bate-papo de hoje, essa resenha muito bacana, com você, que você como professor, como educador, olhasse para a câmera ali, e mandasse uma mensagem para os professores de jiu-jitsu, uma mensagem sobre o jiu-jitsu educacional, sobre o jiu-jitsu formador de caráter, você como educador, dá aula há muitos anos, é um cara muito experiente, viveu grandes experiências no tatame, então eu gostaria que você mandasse uma mensagem para os professores. Fala aí. A lente é sua. Um recado para você sobre a postura do professor, não só na academia, ensinando seus alunos, como fora da academia, no seu dia a dia, e principalmente nas competições. Seja um exemplo. Nós somos o retrato, o espelho do aluno. Então, se o aluno vê, eu tive engraçado uma situação de um aluno, tinha um cabelo normal, criança, 12 anos de idade, chegou lá para cortar o cabelo, falou assim, eu quero cortar o cabelo assim, pediu para fazer uma entrada aqui, a mãe ficou assim, não, é igual ao meu professor, ele ficou calvo, garoto, vai ficar igual a mim. Essa foi boa. Então, seja um exemplo, principalmente, aqueles que botam atletas em competições, o comportamento do professor na competição, geralmente retrata o trabalho que ele faz na academia. Então, dê exemplo, quando chega a dar uma competição, não xingue o árbitro, não tenha um comportamento antidesportivo, porque o seu aluno estaria, às vezes, você no calor da emoção, quer ajudar o seu aluno, e aí atrapalha com o exemplo errado, tendo uma atitude antidesportiva. Então, seja um exemplo, porque muitos pais colocam seus filhos nas academias como uma extensão da educação. Eu acho que a educação tem que ser de casa, mas nós somos responsáveis também por ter essa missão de educar o seu aluno, principalmente como respeito. A principal coisa é respeitar, porque na luta você respeita por hierarquia de faixa. Então, é muito importante que você tenha essa missão de passar o respeito. Muito bom. respeito acima de tudo. Respeite para ser respeitado. Perfeito. É bem por aí. É isso, galera. Foi muito bom bater esse papo. Vaza, muito bacana bater esse papo para você. Eu agradeço. Muitas histórias aí, grande experiência sua, aprendo muito com você. É um grande prazer fazer parte da tua jornada. Obrigado, Galão. Eu também sou muito grato pela sua presença, sempre constante, junto com a federação, desde a época do subnicho ainda. Isso aí, estamos juntos. Sempre trabalhando em prol do esporte, em prol do jiu-jitsu. É isso, galera. Muito boa de luta da arte suave. O nosso podcast, o Old School Jiu-Jitsu, vai terminando, ficando por aqui. Mas antes, eu gostaria de lembrar você que tem um super desconto no link aí na descrição do vídeo da Brasil Combat. 20% vai lá e digita Old School. Esse é o código secreto para você ganhar 20% de desconto e ganhar um kimono super bacana, uma armadura de campeão. Então, entra no link na descrição aqui do vídeo, vai lá na Brasil Combat e compre o seu kimono. Lembrando, estamos chegando aqui, estamos já chegando perto do Natal, né? Estamos em novembro já, daqui a pouquinho o Natal está batendo na porta. Excelente presente para você dar aí o kimono da Brasil Combat com 20% de desconto só aqui no Old School Jiu-Jitsu Podcast. Beleza? Estamos juntos, mostrados, sempre prontos para a luta. E lembre, o Old School Jiu-Jitsu Podcast é o podcast dos heróis do tatame, aqueles que fizeram e fazem a história do nosso esporte. Até o próximo episódio, fiquem com Deus, sempre juntos. É isso? Ouça! O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? Obrigado.